Vem cá com o papai, vem. Olha o tio que que deu. Vem aqui com o papai, vem, vem, vem. Traga ela, saca. Aqui, ó. Vem aqui, papai. Vem aqui, vem, vem. Olha o que eu tenho, tia. Samenta. Vamos ver o seu rosto. Uau! O que é isso? Uau! Bravo! Bravo! Ela ainda está mantendo a mente. Não, 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 não. Não parece muito. Uau, olha isso! Uau! 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 Ela ainda tem meu cabrinho. Uau! 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 Ah, Samantha! Backpack, backpack! Não funciona isso Dance, dance, dance Uau! Traga a tiazita essa também Oh, meu Deus! Uau! Vamos ver, o que é isso? É um cachorro! É um cachorro! É um cachorro! Arruma o cabelinho! Arruma o cabelinho! Arruma o cabelinho! É um cachorro! É um cachorro! É um cachorro! É um cachorro! Já acabou o Natal da Negrinha! Com sono uma hora da manhã! Tadinho! 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 Tadinho!